Música Alô rapaziada, boa tarde. E aí meu querido companheiro Caio. Feriado hoje, rapaz. O que você tá fazendo aqui? Vem trabalhar? Trabalhar, né? Mas falar de esporte não é trabalho não. É gostoso, né? Pra gente é um prazer, né? Prazer, prazer. Aliás, vamos falar do teu verdão hoje. Você vê que o Acabista perde. Nós vamos falar do teu verdão, que o verdão está, aliás, você é corintiano, mas está aqui com a camisa verde pra dar uma disfarçada, rapaz. Rapaziada, o SBT Esporte começa com aquela ressaca de Copa América, né? Uns falam, ah, depois dessa vitória do Brasil, agora é que a coisa vai piorar, outra não sei o quê. Mas sei lá, tá todo mundo falando. O importante é que nós ganhamos a Copa América. Vamos falar do Palmeiras pela Copa do Brasil e vamos falar do Santos, São Paulo e mais uma polêmica envolvendo o Neymar. O Neymar não vai parar com isso, não. É difícil, né? Tem que resolver a vida dele agora, né? Pois é. Vai pro jogo, pô. Aí fica, ao invés de jogar futebol, fica só envolvido, tem que se apresentar numa presença. É umas coisas que não dá pra gente entender. Você não deu o apito pra começar o jogo. Vamos lá, vamos lá. Muito bem! Esse é o árbitro. Esse é o Caio Esteves. Não, não é aquela do Mário. O do Mário é pá, nunca vi. Do Mário é pra dentro. É, ele sobra pra dentro. Quer dizer, não é complicado. Bom, feriadão, você tá aí querendo saber como é que tá o seu time. Porque agora eu não vou votar pro futebol brasileiro, pro campeonato brasileiro. Então, você pode mandar a sua participação. Você é o 12º jogador aqui com a gente pelo SBT Zap. O número é 18991437891. Tá aí na sua tela, só você entrar em contato com a gente. Manda, daqui a pouco a gente bate esse papo gostoso aqui no SBT Esporte. Vamos falar do Verdão mesmo? Bora! Vamos falar do Verdão. Bora! Bom, o Palmeiras volta a campo amanhã às 9h30 da noite no Allianz Parque contra o time do Internacional. Como sempre, mistério, Caio. O Felipão gosta, né? É, do jeito que o Felipão gosta. Muito mistério. Treino fechado na academia de futebol. A principal novidade deve ser a volta do zagueiro paraguaio, que é o Gustavo Gomes, que estava lá servindo a seleção dele. A escalação não vai ser muito diferente de o Everton, Marcos, Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo. Aliás, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. Dudu, Zé Rafael e Davidson. Pelo menos é o que a imprensa pensa. Ora, a imprensa pensa, deu até certo, que vai entrar em campo. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o jogo. Eu quero só te dar uma particularidade desse jogo, porque o Felipão já está a 49 jogos, então ele vai completar 50 jogos à frente do Palmeiras, nessa nova passagem pelo Palmeiras. 29 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. E defende um tabu legal, Hernandes, jogando em casa, de quase não perder jogos. Perdeu só um jogo na temporada, né? Foi no Campeonato Paulista para o Corinthians. Então, assim, eu acho que o Inter tem um time muito bom também. Se você olhar o time do Inter, é redondinho. Tem a volta do Guerreiro, que dispensa comentários, é um grande atacante. Mas o Palmeiras é muito difícil de ser batido em casa, né? Acho que vai ser um jogão, até pegar uns dados aqui do Guerreiro, para a gente destacar, Hernandes. O Guerreiro fez 12 jogos, teve aquela suspensão, o doping, né? E ele voltou depois de um tempo. E até agora ele fez 12 jogos pelo Inter em 2019. Fez 9 gols. Então, assim, a média é muito boa, assim. Para o parâmetro de campeonato brasileiro, de futebol brasileiro, perdão, é muito boa, né? E volta animado, né, Caio? Porque ele disputou uma Copa América em boas condições físicas. Sim. Fez uma boa competição. Sem dúvida. Levou o Peru para a final. Levou o Peru para a final, né? Então, eu acho que ele chega motivado. Talvez essa parada, para esses jogadores que participaram da Copa, como no caso do Santos, Dertes, Gonzalez, sei lá, o Soteudo, essa rapaziada toda, eles acabam voltando com mais vontade. E até sentindo um pouco menos, porque você estava jogando, você está com o ritmo de jogo ali, né? O caso do Guerreiro, eu acho que é especial para esse jogo, porque o Guerreiro jogou domingo, entendeu? Então, assim, não teve aquela parada para ele realmente pensar ou realmente para descansar um pouco o corpo. Então, assim, é ruim do lado físico, mas ao mesmo tempo é bom pelo ritmo de jogo, né? E o Guerreiro, como é centroavante, tem que ter ritmo de jogo para jogar, né? Aliás, vai ser, eu acho que da Copa do Brasil, esse vai ser um dos melhores jogos, Palmeiras e Inter. Sem dúvida. Promete, né? Promete. Uma, porque o Palmeiras está numa evolução, a cada jogo o Palmeiras está se sobrepondo, isso é importante. E outra, que o Internacional também não é bobo. Não. Tem um time muito bom. Jogo muito difícil. Palmeiras em casa, também tem o Zé Rafael, o Dudu, o Jogo Davidson, um time com ataque num 4-3-3, que joga numa linha mais ofensiva, quando eu estou jogando principalmente em casa, né? É muito difícil de ser batido. Acho que o Inter vai ter uma pedreira aí. Difícil falar em favoritismo, mas o Palmeiras em casa está praticamente quase imbatível, né? Perdeu um jogo na temporada. É verdade. E o Filipão não vai querer perder 50 jogos, é uma marca. Uma marca, sem dúvida. É uma marca, isso é importante. Bom, mas agora sim nós vamos falar do Peixe, vamos falar do Santos. Tem, o Caio tem tanto gringo no Santos que o nosso castelhano aqui, ele vai ficar um pouco afiado. Você vai ver, porque rapaz, o que tem de gringo lá não é brincadeira. Não, não tem mais entrevista coletiva em português. Não tem. Não tem mais. Acabou. Agora só gringo. Só castelhano, só espanholzão. E o Uribe deu as caras e falou sobre a parada e como é que ele está nessa parada da competição e como ele deve se jogar agora com o Eduardo Sacha. Ele gostou no jogo contra a Ponte Preta, ele fez lá, jogou com o Sacha e ele gostou muito da companhia do Sacha. Legal. Vamos ouvir. Foi bom. Eu tinha quase dois meses sem jogar quando cheguei. Então a parada sirviu para me preparar melhor fisicamente e estar pronto para o que o treinador está precisando de mim. A gente tem que treinar, tem que entroçar com os jogos. Sacha é um jogador de muita qualidade e que qualquer que jogue junto a ele vai jogar bem, porque é um jogador inteligente, tem muita qualidade. Então eu preciso jogar ao lado dele para conseguir esse entrosamento que precisa o time principalmente. Depois eu vou dar o máximo sempre. Eu vou brigar pela posição, por fazer o melhor para o time, por conseguir rápido os gols que o treinador queria quando me trouxe. O Uribe tem um detalhe. Ele está falando aí do Sacha. Ele gostou muito, como eu disse anteriormente, de jogar com o Sacha. Ele até fez um gol nesses jogos que o Santos fez de preparativo nessa parada da Copa América. Então é um jogador que eu acredito que vai encaixar bem no Santos, porque vem para uma função que o Santos não tem ninguém. E a responsabilidade, eu acho, dele hoje no Santos é muito grande. Se você for pensar a questão do elenco, Hernandes, é o único centroavante nato do elenco. É o único cara que pode jogar ali de 9, fazedor de gol mesmo. O Sacha faz a função também, mas joga um pouquinho para trás. E o Evandro, que foi contratado agora, eu acho que ele é mais para a função do Sacha. Mais para jogar ali para o meio, mais para o segundo atacante também. Então, camisa 9 mesmo, se a gente for pensar, o Uribe é o único cara. Então o São Paulo está dando essa responsabilidade para ele, pediu ele a contratação dele. Cabe a ele agora transformar isso em gols. Mas acho que é um bom atacante. No Flamengo ele foi bem, não teve muito espaço, porque o Flamengo tem um elenco muito recheado. Mas foi muito bem quando teve a oportunidade. Eu acho que vai render no Santos, sim. O Evandro chega para a posição do Jean Lucas. Um pouquinho mais equado. Isso, um pouco mais equado. É por aí que o Evandro chega. Só para falar do Santos para a torcida Santista, o Santos recebe agora, dia 31 de julho, 20 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais, que é a venda do Rodrigo. Então, ele, na realidade, esse dinheiro, o que o presidente quer fazer? Ele quer antecipar e fazer o pagamento para os credores para tentar tirar um pouquinho de lucro. Então é um dinheiro que vai entrar e, de repente, dá uma tranquilizada. Porque é um time que vive altos e baixos. A gente está vendo os noticiários, aí o que o Santos não está pagando. Então, eu acho que isso dá uma... Tem a questão do CT também, do dinheiro, que a ideia é construir o CT para a base. Então, o Santos tem uma base incrível, não precisa dispensar comentários. Mas eu acho que você estruturar essa base, ela já rende sem a estrutura adequada. Com a estrutura adequada ainda, rende mais. Então, se realmente o Santos for fazer isso com o dinheiro, acho que está indo no caminho certo também. É, e o outro detalhe do Santos hoje é que o Cuca, que passou em 2018 pelo Santos, o Santos está devendo para o Cuca 2 bilhões de reais. Ele falou que se não pagar, ele vai realmente entrar na justiça, é trabalhista e coisa e tal. Mas eu acho que com esse dinheiro, o presidente vai falar... Não, rapaz, nós temos dinheiro, agora está tudo bem. Bom, falamos do Santos, que volta ao Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que está o nosso torcedor. Leandro Godóia de Aracatu. Alô, Leandro. Boa tarde, Hernandes. Vou te enviar uma camisa do nosso time do bairro Boa Vista, aqui de Aracatuba. Ô, Leandro. Boa. Rapaz, que bom. Tem a foto da camisa aí. Olha que camisa bonita, rapaz. Show de bola, hein? Ele é parente do Califa. Ah. E o Califa foi um... Ele é São Paulino, agora... E com detalhe, o Califa foi um grande jogador. Você não sabe, mas foi um grande jogador. É. Jogava truco demais, jogava truco demais. Mas está aí, bela camisa, viu, Leandro? Belo camisa. Manda assim. Muito bonito. Manda assim, que está muito bonita essa camisa. O Arley de Berigui, sempre participa. O Arley, rapaz, olha que interessante. Sempre participa. Sempre está aí com a gente. Boa tarde, Hernandes. Hoje não vou comentar nada. Só mandar um alô para minha esposa, Márcia, meu filho Felipe. Abraços para vocês. O Arley, você deve estar de boa aí com o feriadão. Continue curtindo com o seu filho, com a sua esposa. Isso é legal. Boa. Família, tudo de bom. O Arley, então, de Rio Preto, gostaria de saber, com o Caio, se esses jogadores que o São Paulo tem hoje, tem alguma chance de se classificar para Libertadores pelo Brasileirão? Acho que tem. Eu estava até que comentei isso com o pessoal na redação e também na internet com os amigos. O São Paulo, no papel, tem um time muito bom. Não tem como falar que o time é ruim. Basta o Cuca agora ter o tempo para treiná-lo e fazer ele jogar, né? O ataque ali que ele estava armando era Pabllo, Pato e Antony, o tridente ali ofensivo. Se você pensar, Pato muito bom, o Pabllo ótimo centroavante, o Antony em relação, né? Campeão do torneio de Toulon também, muito bom jogador. Então, aí o meio vem com o Enanes, tem muitos bons jogadores, também tem Tietê. Então, eu vejo o São Paulo como um time no papel muito bom para brigar, né? Aí é com o Cuca, né? Tem que fazer o trabalho dele. Vai ter que fazer o trabalho dele. E urgente para tirar o São Paulo dessa mesmice, porque o torcedor de São Paulo, igual o Ayrton, ele fica impaciente, sabe? Porque o time não está rendendo aquilo que precisa. Tantos títulos, né? O São Paulo, um time tão grande, né? Pois é, isso é que é complicado. O Maicon Ferreira Lopes é de Olimpia. Alô, Maicon. Quem é o favorito no Brasileirão? Palmeiras. Palmeiras, né? Não tem nem como. Isso eu estou dizendo, o campeonato ainda está começando. Mas eu acho que o Palmeiras hoje é o grande favorito. O Palmeiras está um degrau acima dos outros. Aí depois vem Flamengo. Mas o campeonato é longo, né? É longo, é. Pode haver mudança? Pode. A gente já teve turno em que o São Paulo, por exemplo, foi o pior dos times. No outro, ele foi o melhor. Exatamente. Então, não dá para a gente saber muito. Mas eu estou com você. Acho que é o Palmeiras mesmo. Bom. Pelo primeiro turno, acho que não dá para falar outra coisa. É, Rafael, está todo feliz. Pelo começo do primeiro turno. No ponto. Todo feliz. É, para de zicar meu time. Não precisa zicar nada, não, que o seu time é bom. Nós vamos para o intervalinho comercial. Vamos nessa? Bora. E a gente volta já, já aqui no SBT Esporte. Lembrando, você pode participar sempre. Vem com a gente. Estamos de volta aqui no SBT Esporte. Mostra essa camisa bonita que eu vou dar um toque aqui. Essa camisa é do Novo Horizontino, gente. Isso, do Organizado e do Novo Horizontino. Nós ganhamos da torcida onufemizada aí do Novo Horizontino. Como é que é? Garra de tigre. Garra de tigre. É, garra de tigre. E nós vamos fazer a doação dessa camisa. Como? É fácil. É só mandar uma foto, um sorteiozinho aqui. Nós vamos sortear. Você manda uma foto criativa com a camisa de algum time da região. Ah, do próprio Novo Horizontino também. Sim. Pronto, por que não? E aí, o resultado sai na sexta-feira. Você leva essa camisa bonita. Show. Olha, show de bola. Mandar um abraço para a galera lá da torcida que mandou para a gente aqui também. Isso, e força aí com o Novo Horizontino, meninos. Vocês sabem que a gente torce aqui nossos times do coração, né? Novo Horizontino, Mirassol, Fernandópolis, esses times que estão disputando. Todos da região. É o que nós queremos, que possam se sobressair muito nas suas competições. Bom, já que nós estamos aqui falando de futebol e você agora há pouco respondeu aí para o nosso camisa 12 como é que está o São Paulo. Nós vamos voltar a falar do São Paulo aqui. Nós vamos voltar a falar do São Paulo. Raniel foi anunciado como reforço e o técnico Cuca falou sobre a preparação do time nesta ressaca aí de Copa Verde, nesse intervalo de Copa Verde. Vamos lá. Essas duas semanas para nós foram muito importantes, né? Tanto no aspecto integração, quanto no aspecto equilíbrio de grupo. E isso se só consegue se tiver tempo. E como a gente teve esse tempo, trabalhou muitas das vezes em dois períodos, né? Tendo ali, usufruindo a estrutura, que é a recuperação do atleta, a alimentação, o repouso. Seria mais ou menos um abastecimento para você tocar até o final do ano, né? A estrutura é muito boa, eu não conhecia. É maravilhosa, você tem tudo, tudo, tudo que é necessário para desenvolver um trabalho. E ele foi bem desenvolvido, foi bem trabalhado, né? Os jogadores se doaram ao máximo. O Hernanes, que também não tinha uma sequência de treinamento forte devido à lesão que ele tinha. O Pato, que tinha recém-chegado da China, o Tietê. Então, esses jogadores hoje, eles atingiram um outro nível físico, né? E você ter força no futebol é fundamental, é tão importante quanto os demais fatores, né? E hoje a gente conseguiu dar um equilíbrio. Eu não treinei só o time principal, treinei todos da mesma forma. Então, todos hoje vão estar numa condição melhor. É isso, o Cuca tem razão, né, Caio? Porque é isso mesmo, nesses quase 30 dias aí que houve envolvimento apenas no futebol da Copa América, as equipes se prepararam. Então, esses jogadores que estavam preocupados porque fisicamente não estavam bem, tiveram esse tempo, né? Ou com uma lesão, tiveram esse tempo para dar uma acertada. Agora, o ruim, o ruim é que o São Paulo já pega uma pedreira, rapaz, no sábado. Pedreira. Enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo após a parada, o que não é fácil enfrentar o Palmeiras hoje, né? É. Primeiro, falando da questão da preparação, eu acho que para o São Paulo, especificamente, foi muito bom esse tempo. Primeiro, Pablo estava machucado e agora teve o tempo para se preparar e agora volta, que é o cara ali de dentro da área, para fazer a diferença. Pato vindo da China, a gente sabe que na China, geralmente, os jogadores chegam com um condicionamento físico diferente, técnico até. Então, esse tempo também é muito importante. Tchê Tchê, que também veio da Europa, principalmente do leste europeu, que não é aquele futebol exigente, também precisava se preparar. Hernandes com lesão. Aí tem o Antony, que estava com a seleção brasileira no torneio de Toulon. Então, assim, para o São Paulo, especificamente, eu acho que foi importante. Só que é o que você falou, tem o A Pedreira, simplesmente o melhor time do campeonato. Acho que o teste em cima do São Paulo não deve ser baseado só nesse jogo contra o Palmeiras. Deve ter uma sequência para a gente avaliar como vai ser o trabalho. Mas eu vejo o São Paulo como um time bom para o restante da temporada, que pode render, principalmente o Kuka. O Kuka sabe trabalhar muito bem essa questão física dos jogadores. O Kuka, se ele não tem problema com o vestiário, com o jogador, ele trabalha muito bem. Então, eu acho que o São Paulo é promissora, a temporada do São Paulo. No Brasileiro, eu vejo o São Paulo dentro do G6, tranquilamente. Está aí, olha, o Caio todo animado com o time do São Paulo. Mas é verdade, eu acho que essa parada foi boa para o São Paulo. Talvez o clube que mais pôde aproveitar... Que mais precisava, né? Que mais precisava, realmente, é o time do São Paulo. Vai pegar um Palmeiras, mas nós temos que entender que o Palmeiras joga amanhã contra o Internacional. O Palmeiras tem um grande elenco, a gente sabe disso. De repente, o próprio Filipão muda todo o time para o sábado. A gente sabe disso, ele é polêmico nesse aspecto. Quando ele quer, muda mesmo e acabou. Mas deve ser um jogaço. Olha, tem tudo para ser. Um jogaço clássico é clássico. Um clássico é clássico. Um clássico é clássico. Sexta-feira, nós vamos fazer uma enquetezinha aqui para ver quem é que aposta do São Paulo e quem é que aposta do Palmeiras. Vamos fazer na sexta? Vamos fazer. Nós vamos fazer e você de casa pode participar. E o Neymar? Fez gol? Não, para com isso. Fez gol. Faz tempo que ele não faz gol. Jogou? Também não jogou. Neymar está envolvido em mais uma polêmica. O jogador não compareceu, simplesmente não compareceu à apresentação do elenco principal do PSG. O pai do jogador disse que tinha acertado com os dirigentes que Neymar voltaria no dia 15. Mas Leonardo, que é diretor de futebol do clube, negou o fato e rebateu no jornal francês Le Parisien. Palavras dele. Ele não estava na reapresentação para o treinamento. Ele tinha que chegar e não chegou, mas sabia que tinha que estar lá. Estudaremos as medidas a serem tomadas, como faríamos com qualquer empregado. Ele assumiu compromissos com o seu instituto e um patrocinador, mas estas não eram datas acordadas com o clube. Eu não sei se ele vai se apresentar. A única coisa que sei é que ele não estava lá na data marcada. O dirigente acredita que Neymar esteja forçando uma possível saída. Agora, cá entre nós, o Neymar, não precisa disso, né? Não precisa disso. Complicado, né? Quer sair, chega e fala, quero sair, vou embora. É verdade? Só uma coisa que vale ressaltar, o Rafa até me falou na redação de manhã, a gente estava discutindo essa situação do Neymar. E se você parar para pensar, o Neymar saiu para a porta dos fundos e todos os clubes que ele jogou, né? No Santos, aquela polêmica, no Barcelona também, envolvendo polêmica com o presidente e agora essa situação do PSG, né? Então, assim, está muito claro que o Neymar é mal assessorado, muito mal assessorado, mas eu acho que ele precisa sentar e refletir, falar, não quero isso para a minha carreira, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. Tudo bem ele não querer ficar mais no clube, mas, assim, ele precisa respeitar a hierarquia que qualquer clube tem. Ele é um atleta, ele é um jogador e todos os jogadores se reapresentaram, né? Por que ele não? Então, assim, acho que precisa, alguém precisa colocar a mão na cabeça dele e falar, ó, cara, não é assim, você não é tudo isso, você precisa ter um comportamento realmente profissional, né? Porque futebol é indiscutível, ele tem, joga demais, joga muita bola, é titular em qualquer clube, mas aí, devido a isso, devido a toda polêmica envolvendo aquele caso da denúncia da moça sobre o estupro que ele foi acusado, você vê que os clubes já não estão, ele já não tem aquela disputa por ele, ninguém sabe para onde ele vai se ele sair. O Barcelona falou que fez um contato superficial, não é nada... E se o Barcelona, de repente, falar, não quero mais você? Pois é, onde ele vai? Para onde ele vai? Então, aí surgiu ontem um assunto na imprensa europeia falando que o Arsenal estava conversando, estava observando a situação. O Edu Gaspar acabou de chegar no Arsenal, tem uma relação boa com o Neymar por causa da seleção, não é nada concreto, mas estaria observando também. Agora é a novela, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu ouvi uma reportagem esses dias do Eduardo Busa, que é o que fazia, que era o cara do Neymar nos primeiros 4, 5 anos da carreira dele, e ele disse o seguinte, enquanto o Neymar não voltar a gostar de jogar futebol, não vai melhorar. Ele não foca mais a vida dele jogando futebol. Ele foca baladas, essas atitudes aí que acabam deixando preocupado todo aquele... Nós estamos falando isso, nós somos fãs do Neymar. A gente quer ver o Neymar jogando e arrebentando, porque ele tem conhecimento para isso, tem futebol para isso, não é verdade? E ele culpa muito o pai do Neymar, ele acha que o pai do Neymar entende que sabe como levar a carreira dele, mas não sabe nada, segundo o Eduardo. O pai dele eu acho que também tem uma grande parcela nessa situação toda, justamente pelo rito que conduz, né? Parece que ele não aceita realmente ouvir por parte da imprensa, então ele bate de frente. É uma situação difícil, cara, envolvendo o Neymar, assim, futebolisticamente é aquilo que a gente falou, ele já perdeu muito valor de mercado nos últimos dois meses, que aconteceu todo o caso, né? Já perdeu muito valor de mercado, então precisa abrir o olho, precisa fazer o certo, né? É, e a vida passa, né? A vida passa, ele já... Tem 27 anos já. Tem 27 anos já. Bom, e falando de Neymar na seleção, Juninho Paulista foi anunciado como novo coordenador da seleção brasileira. Ele entra no lugar de Edu Gaspar, que foi para o Arsenal, e ocupava o cargo desde 2016. Juninho já estava trabalhando na CBF, era diretor de desenvolvimento do futebol, ligado às categorias de base. Ele já estava trabalhando nos bastidores desde 2009, no Ituano, clube que foi formado e chegou à presidência. Eu acho que é uma boa opção, né? Tem bagagem, tem bagagem. Sim, sim. Tem aquele estilo mais tranquilo, aquele estilo mais argumentador, que o Tite gosta muito, né? Então eu acho que vão fazer uma boa parceria. Sem falar que é um cara ali de dentro da confederação que você vai valorizar pelo trabalho desenvolvido, né? Então eu acho que é uma boa escolha. Juninho, que é campeão do mundo com a seleção brasileira, é um cara que sabe onde ele está pisando, tanto como atleta, como quanto dirigente. Então eu acho que a escolha é acertada. Agora que realmente parou todo o burburinho, o título realmente ofuscou toda aquela falação que estava da imprensa, que o Tite poderia sair e tudo mais, acho que agora remontar a comissão pela saída do Edu e pensar na Copa é o que tem que ser feito, né? É isso, isso mesmo. A gente tem que pensar na Copa do Mundo agora. E o Juninho é bem ponderado. Ele é um menino bem ponderado. É um cara que agrega. E isso é importante. A seleção brasileira precisa muito disso, né? De pessoas que agregam. Não que o Edu Gaspar não fazia isso, ele também fazia. Também fazia. Tanto é que está indo para um grande clube do futebol do mundo, que é o Arsenal, né? É, tem que trazer alguém do mesmo patamar, né? Do mesmo patamar. E o Juninho já estava ali. Foi só um remanejamento, né? Puxou ele para cima, falou, ó, vem para cá que nós precisamos de você. Isso aí, boa menina. E tecnicamente, Hernandes, ele é patrão do Tite, né? Porque ele é coordenador de seleções. É, exato. Tecnicamente, ele é patrão do Tite. E ele tem uma função que é uma função difícil, que é você conseguir os amistosos para a seleção brasileira. Todo mundo pensa que é fácil, mas de repente, por exemplo, eles estão focados agora para clubes europeus, para as seleções europeias. Mais fortes. Mais fortes. Então, uma França, uma Itália, uma Alemanha. E isso tudo passa pelo Juninho. O Juninho é que faz com o Juninho. Envolve a relação com os próprios atletas também. O contato é feito não só pelo Tite, também por ele. Realmente, é uma questão, dá um trabalho se administrar tudo isso, né? E vamos ver os resultados também, né? É isso aí. Vamos agora para o SBT Zap. Claudino Coelho de Arosatumbo, boa tarde, meu líder. Parabéns pelo programa. Obrigado, garoto. No futebol e falando no Santos, você é fera. Abraços, meu comandante. Obrigado. Boa, Claudino. Caramba, Claudino, rapaz. Meu querido amigo. Uma pessoa maravilhosa. Do bem. Grande, Claudino. Muito obrigado, hein? Bom saber que você está vendo o nosso programa aqui. Fico feliz. Quer mais? Osvaldo de José Bonifácio Hernandes. Não perca o programa. Que bom seria se o Cueva voltasse para o São Paulo? Caramba, isso aí coloca... Osvaldo, eu não sei se você é São Paulinho ou Santista. Eu acho que você é Santista. Pode ser que você é Santista. Não, esse Cueva, rapaz, se ele voltasse com essa vontade que ele jogou na seleção... Beleza. Todo mundo quer. Mas quando joga no clube, não faz nada. Não corre, né? No Santos até agora, passou batido. Na seleção, a Copa América dele foi boa. Foi boa. Agora, se for olhar o trabalho no clube, né? É, no clube que a gente não sabe. Tem jogador que é assim, né? Joga no clube e não joga na seleção. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Realmente tem isso mesmo. Osvaldo, obrigado, hein? Ficou devendo para saber o time, provavelmente, do Santos. Vamos lá. Iago Fedeli, Catanduva. Boa tarde, Hernandes. Não acho-me estranho que, pelas atuações do Cássio, ele não tenha ido para a Europa? É, teve a questão do Besiktas lá, que quase ele foi, né? Estava tudo acertado, salário. E, de última hora, não sei porquê, acho que foi questão de escolha pessoal mesmo, ele decidiu não ir. Mas eu acho que o Cássio tem... Agora já está um pouco... Não velho, né? Mas a idade já está um pouco avançada, tem um mercado um pouco menor. Mas quando estourou, tinha todas as condições, né? É, eu também acho. É que, às vezes, é a opção do jogador. Ele quer ser ídolo no time, ele quer... Hoje o Cássio é ídolo do Corinthians. É ídolo do Corinthians, né? É a opção mesmo. Já deu muitas alegrias para o time do Corinthians, o Cássio. Opção dele, eu também acho que é a opção dele. Léo Novaes é de Jales. O que acham do Corinthians nessa temporada? Antes que um corintiano fale, eu vou dizer aqui a minha opinião. Então, eu acho que o Corinthians vai melhorar muito. Muito. Essa parada para o Corinthians foi indigesta. O Corinthians, nesses avistosos, ganhou um, perdeu dois, não jogou bem. Parece que ninguém está nem aí com o jogo. Não jogou bem nenhum dos três, nem o que ganhou. Nenhum dos três, nem o que ganhou. Corinthians, na minha opinião, briga pela Sul-Americana, tem que focar na Sul-Americana. Eu acho que é o único título que o Corinthians tem condições de ganhar esse ano. E tentar o G6 do brasileiro, para pegar a Libertadores, caso não vença a Sul-Americana. Acho que a meta do Corinthians tem que ser essa. Brigar muito para chegar no G6. E melhorar muito, né? Melhorar muito. Melhorar muito. Precisa melhorar, precisa melhorar. Olha, não sei se é Vanessa, esquecer o S aí, ou Vânia. Ah, Vânia, Vânia, Vânia. Tá certo, Vânia. Vânia do José Bonifácio. Oi, boa tarde. Manda um alô para o meu filho Pedro Rafael e para o meu marido Alex. Estamos ligados. Alô, Pedro Rafael. Alô, Alex. Alô, Vânia. Olha, um abraço para vocês aí do José Bonifácio. Obrigado por estarem ligadinhos aqui no SBT Esporte. O Luiz Fernando é da cidade de Rinópolis, fica ali pertinho de Santópolis, Alguapéi e tal. Caio, quem pode tirar ou atrapalhar o título brasileiro do Palmeiras? E ele dá a opinião dele. Santos, Flamengo ou Internacional? É, o Flamengo e Inter eu acho que estão ali na segunda prateleira, né? Acho que o Santos não vai aguentar as 38 rodadas em alto nível ali. Acho que o Santos cai. A não ser que contrate pelo menos mais os três jogadores, né? Não tem o elenco para brigar ali e sempre aparece, né, né? As lesões, essas coisas, né? Eu vejo o Flamengo e o Inter, mas também acho que precisa caminhar bastante para chegar. O Palmeiras hoje está numa prateleira acima dos outros. É, Luiz Fernando, eu não sei não, rapaz. Eu acho que não são os outros que têm que subir, é o Palmeiras que têm que descer. Mas como, né? Como fazer o Palmeiras não jogar com um time maço como esse? Não tem como, não tem como. Estádio bom, gramado bom. Tudo bom, quer dizer, tudo ajuda. Vamos terminar aqui o programa? Bora. Então, atenção, você que está em casa, vamos colocar um ponto final no jogo de hoje. Muito obrigado. A gente vai... Vamos também... Almoçar, né? Almoçar e continuar trabalhando. O nosso dia é de trabalho. Isso aí. Abraço para você. A Miriam Felizório está chegando com o SBT e você. A gente se vê amanhã. Amanhã também. Valeu, Caio! Valeu. A Miriam Felizório está chegando com o SBT. 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 A Miriam Felizório está chegando com o SBT.